Oi turma, tudo bem? Turminha, nós vamos avançar um pouco sobre o estudo dos gases que fazem parte da atmosfera, mas a partir de hoje a nossa abrangência vai ser com relação aos problemas que alguns desses gases em excesso causam no nosso planeta, na nossa saúde, no equilíbrio do planeta. Então vamos começar a estudar agora os desequilíbrios ambientais. Bem, se há um desequilíbrio ambiental quer dizer que algo está ruim, algo está fora de contexto, está fora do normal, algo está em desequilíbrio. Quem está em desequilíbrio? O ambiente, certo? Vamos começar a falar então da poluição. É um assunto, turma, que a gente já sabe bastante coisa, porque desde o Fundamental 1 a gente já fala de poluição, mas é sempre bom relembrar e aprender as novas formas de poluição. Poluição cai muito em provas, especialmente aquela que o terceiro ano faz para entrar na faculdade, que é a prova do ENEM. Então já aprendam a partir de agora. A poluição, ela é entendida como resíduos que estão no ambiente. E quando esses resíduos, eles levam à perda do equilíbrio do ambiente, eu tenho um ambiente poluído. Esses resíduos que causam a poluição e esses resíduos que promovem a perda do equilíbrio do ambiente, eles podem ser esgoto, gases tóxicos, água poluída, lixo, tudo que é resíduo é tudo que é resto, gente. E esses restos, quando estão em excesso, eles levam a um desequilíbrio do ambiente, eles prejudicam as espécies, eles prejudicam o planeta Terra, eles prejudicam o ar, prejudicam a água, prejudicam o solo e prejudicam os seres que ali vivem. Eu defino, então, poluição como o excesso de resíduos produzidos sempre pelo homem, certo? Esses resíduos produzidos pelo homem, quando levam à perda do equilíbrio, eu tenho uma poluição naquele local. O que é que fica desequilibrado? O clima, a água, o ar, os seres começam a adoecer e morrer. Poluição, então, é causada por um excesso de resíduos, resíduos esses de origem humana, e que leva a um desequilíbrio no ecossistema, um desequilíbrio no ambiente. Entendido? Bom, o nosso foco na aula de hoje vai ser a poluição do ar. Tem a poluição da água, a poluição do solo, mas vamos falar sobre a poluição do ar, porque a nossa matéria tem sido o estudo dos gases que compõem a atmosfera e assumem as importâncias. Poluição do ar, turma, são os restos, os resíduos de compostos químicos, principalmente. Esses compostos químicos que poluem o ar estão no estado sólido, líquido ou gasosos. Então, pode ser uma partícula sólida, uma partícula líquida ou um gás tóxico. Esses compostos químicos, principalmente, os mais poluentes, são os compostos à base de carbono, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Os compostos químicos nitrogenados, que são aqueles que têm nitrogênio na composição, e os compostos químicos sulfurosos, que são aqueles que têm enxofre na composição. Compostos químicos à base de carbono, nitrogênio e enxofre são muito poluentes para o ar. E qual a origem? De onde vem essa poluição toda? Olha ali, ela vem dos combustíveis fósseis. Ela vem da queima do petróleo e seus derivados. Quais são esses combustíveis fósseis? Gasolina, diesel, querosene, parafina. São todos os compostos que têm origem no petróleo, que são feitos à base de petróleo. E que, quando queimados, liberam esses compostos químicos à base de carbono, nitrogênio e enxofre, que são compostos químicos muito poluentes para o ar. Entendido? Bom, gente, se você pensa em combustível fóssil, em petróleo, em carvão mineral, em gás natural, a queima desses compostos são quando as feitas pelo homem. Então, o homem é o primeiro e o grande causador da poluição atmosférica. São as ações humanas que vão jogar na atmosfera esses compostos químicos extremamente nocivos, perigosos, perigosos para a saúde de todos os seres vivos. Não só da nossa, mas dos animais, das plantas. Certo? Bom, vamos começar a falar sobre o material particulado. Material particulado é o material que fica em suspensão no ar. O que é ficar em suspensão? É ficar voando lá na atmosfera, né? Suspenso, não dá ideia de algo que está alto, não é? O material particulado é o material que fica suspenso lá no ar. Fica lá, a deriva, fica, entre aspas, boiando no ar, né? São, em geral, partículas sólidas ou partículas líquidas. Mas, turma, se é partícula, quer dizer que já é um material extremamente pequenininho, né? Porque partícula é diminutivo de parte, né? Então, é uma parte pequena. As partículas sólidas ou líquidas são tão pequenas que, às vezes, são invisíveis a olho nu. E quanto menor a partícula poluente é, pior para a nossa saúde. Porque elas entram pelas vias aéreas, atingem os nossos pulmões e causam doenças. E quanto menores são essas partículas, maior o potencial de causar doença. Porque mais fácil elas penetram no nosso sistema respiratório. Essas partículas sólidas ou líquidas que ficam em suspensão no ar, gente, elas são poeira. Elas formam o que nós conhecemos como poeira, né? Como neblina. Mas não é aquela neblina natural. Não, é uma neblina cheia de partículas sólidas. Fumaça, fuligem, que nós já vimos em aulas passadas, que deriva da queima incompleta e formam o carvão monóxido de carbono. Então, essas partículas sólidas ou líquidas, elas são poeira, neblina, mas não é a neblina natural, é aquela neblina de poluição. Fumaça, fuligem, esses todos são os materiais particulados que ficam no ar. Eles, turma, se acumulam principalmente nas regiões de cidades com grande potencial industrial. Então, a maior parte desse material particulado você vai encontrar nos grandes centros industriais do mundo, tá? Aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, nas partes de São Paulo, onde tem muitas indústrias. No mundo, a Ásia, tá? A China é uma grande produtora de material particulado. Adiante. Olha como é que fica a neblina de material particulado. Turma, olha essa imagem. Você consegue perceber que é uma grande cidade, pelo volume de automóveis. Olha, tem muitos caminhões, muitos carros. E observe essa, entre aspas, fumaça, uma neblina. Aqui tá cheio de partículas em suspensão. Partículas tóxicas. Partículas que fazem muito mal para o nosso corpo, especialmente para o sistema respiratório. Deus me livre, né, gente? É entrar numa cidade onde o nível de partícula, de material no ar tá tanto que o ar, ele deixa de ser transparente, ele passa a ser cor de cinza. Olha que horror. Imagine viver aí, respirar esse ar. Vai te matando a cada dia, porque é poluição demais. É partícula demais que vai entrar pro nosso pulmão e vai começar a matar o nosso sistema respiratório. Difícil viver aí, né? E de onde vem esse material particulado? Ele deriva principalmente das indústrias. Então, observe que eu tenho várias chaminés aqui lançando material particulado pra atmosfera. Ele deriva também da queima de combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina. Olha, aqui é um escapamento, né, um cano de descarga de um carro. E olha a cor dessa fumaça. Essa cor escura da fumaça indica que tem muita fuligem aqui, muito carvão, muita poeira, muito material particulado, partícula sólida mesmo. Como se fossem minis areinhas que ficam aí boiando no ar. E quem vive nesses locais respira toda essa poluição. O homem é o grande causador da poluição do ar. Essa poluição, gente, essas partículas em suspensão, elas também têm origem nos incêndios, nas queimadas. Então, observe essa foto. É uma imagem, né, de um terreno sendo queimado. E olha a quantidade de fumaça, a quantidade de partícula em suspensão que está indo para o ar. Chamo atenção para os incêndios no Pantanal recentemente, né. O Pantanal, ele está queimando a níveis nunca vistos na história. Triste, né, muito triste. Adiante, os danos para a nossa saúde. Qual é o problema dessas partículas sólidas em suspensão para a nossa saúde? O problema, turma, observe aqui no esquema, é que quando essas partículas que estão aqui, ó, na ponta da caneta, né, elas são inspiradas, olha o caminho que elas fazem. Elas entram pelo nosso nariz, passam pelas cavidades nasais, pela faringe, pela laringe, traqueia, e vai chegar onde? Aqui, ó, lá dentro dos pulmões. E lá nos pulmões, gente, como elas são partículas, às vezes, muito pequenas, olha, elas podem sair do pulmão e alcançar quem? Sabe o que é isso aqui, ó? Lá na pontinha da caneta, lá embaixo, ó, é um vaso sanguíneo. Gente, se a partícula tóxica em suspensão no ar, se essa poluição toda consegue chegar no meu pulmão, já é extremamente ruim, porque ela vai começar a matar o meu pulmão, mas se ela atinge o sangue, o sangue circula para o corpo inteiro, quer dizer que essas partículas tóxicas do ar, elas podem atingir qualquer parte do nosso corpo, o cérebro, o rim, o fígado, o sistema digestório, elas podem atingir os músculos, os ossos, e aí, depende da natureza, dependendo da natureza da partícula, se for uma partícula sólida ou líquida em suspensão, né, muito tóxica, ela vai causar sérios problemas, além de respiratórios, problemas em decorrência do transporte delas para outras partes do corpo, certo? Barroso é uma cidade, né, eu trabalho aí, então, às vezes, quando eu chegava de manhã, eu percebia um céu bastante cinzento, aquele céu cinzento em decorrência de partículas em suspensão, jogadas na atmosfera pela fábrica de cimento Roussin, né, além de perceber o céu cinzento, eu também percebia um cheiro muito forte de gases tóxicos, eu conseguia sentir um, era um cheiro que chegava a causar uma irritação no meu nariz, tudo é partículas em suspensão, elas podem ser sólidas ou podem ser líquidas. Difícil, né, gente? Poluição atmosférica está um problema no mundo, difícil de resolver, por quê? Porque o que polui o ar são as atividades de fábricas e automóveis, né, e quem é que vai deixar de usar automóvel, e quem é que vai deixar de usar produtos fabricados nas fábricas, não é? É difícil, né, mas tem jeito, tem jeito de reduzir a poluição atmosférica, mais pra frente nós vamos ver. Bem, eu coloquei esse slide aqui pra vocês verem como são essas partículas em suspensão, são fotografias, tá, olha, são fotografias de microscópio, tá vendo como que a partícula é pequena? São fotos de microscópio com essa poluição, com essas partículas que ficam no ar. Então, vejam, olha, aqui é uma partícula, aqui são várias partículas, várias sujeiras, eu me servi outra aqui, outra aqui, ó, na ponta da caneta. É isso que a gente respira, é isso que entra no nosso organismo quando a gente passa um dia inteiro no centro de cidade grande ou mora numa região com uma grande atividade de fábricas, né? Tranquilo? Até aí? Muito bem. Temos que fugir das áreas de muita poluição, né, gente? Deixa eu voltar aqui. Bom, como, turma, que a gente pode resolver o problema das partículas em suspensão? As fábricas, elas deveriam adotar filtros. Existem filtros que são colocados aqui, olha, na chaminé das fábricas, e esses filtros, eles retém uma grande parte da poluição. O mesmo para os escapamentos de carros. Já existe há muitos anos, os filtros que o dono do carro coloca lá no carro dele e o filtro, ele vai filtrar essa poluição, vai segurar a poluição e menos poluição alcança o ar, que é uma boa ideia, né? Pergunte aí os seus pais se no carro deles existe filtro para conter a poluição. Tá bem? Adiante. Eu vou dividir esse vídeo em dois e nós vamos falar agora de outros gases tóxicos. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!